Uma vaquinha online vem sendo realizada para arrecadar recursos financeiros a fim de possibilitar o tratamento do jovem farroupilhense Cauã Machado. Ele está internado há um ano e dois meses no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Cauã necessita passar por um tratamento de pelo menos um ano e esta medicação tem custo de R$ 7 mil por mês. Com cerca de duas semanas da promoção sendo realizada, já foram arrecadados quase R$ 30 mil. A meta dos pais e amigos do Cauã é de chegar a pelo menos R$ 100 mil. As doações podem ser feitas diretamente no site vaquinhaonline.com.br. Qualquer doação é bem-vinda. O valor mínimo é de R$ 25 mil. Também há a possibilidade para quem quiser fazer depósito na conta bancária da mãe do Cauã, a dona Marli Machado. O objetivo então é arrecadar fundos para o medicamento. É só o remedinho que ele precisa tomar todos, todo mês. O valor total mensal que ele tem o gasto é de R$ 7 mil. Então, fora os outros gastos com deslocamento, medicamentos. E nós estamos pedindo essa contribuição porque, a princípio, o valor de R$ 100 mil é o objetivo da campanha. Que aí, durante dez meses, ele tem o medicamento para se manter com o tratamento. É um medicamento específico que ele está necessitando usar agora recentemente e que ele tem um custo mensal de R$ 7 mil. O pai e a mãe não têm condições de absorver esse custo em função de todo o histórico já de cuidado com o Cauã. Exatamente isso. Como funciona para as pessoas que gostariam de ajudar na vaquinha online? A vaquinha online é um site. Ali você tem acesso a todos os dados, o que foi contribuído. Você pode colocar o seu nome ou colocar como anônimo. Através desse site, você pode pagar através de boleto, o débito, o crédito, o cartão de crédito ou bitcoins. Caso quem não consiga acessar ou não consiga usar, pode me contatar. Eu deixo meu celular disponível. Me liga ou me dá um toque, eu ligo de volta. Estou à disposição para ajudar. Ou então, pode fazer a doação diretamente na conta da Marli. E caso fique mais fácil para a pessoa, fica a critério de cada um. Ou seja, tem a possibilidade de fazer a doação na vaquinha online ou diretamente na conta da Marli, que é a mãe. Daqui a pouco, se a pessoa não tem a facilidade de lidar com a internet, tem o recurso de fazer o depósito em conta. Exatamente isso. E o único meio de doação são esses dois. Então, através da vaquinha online ou débito em conta direto na conta da Marli. Só esses dois meios. Quanto tempo faz que a campanha Vaquinha Online está ativa? Faz em torno de 14 dias, mais ou menos. E já temos em torno de 30 mil captados, aproximadamente. Exatamente. A ajuda da comunidade de Farropilha é fundamental nesse momento. Com certeza. Até porque todo mundo sabe da situação. Conhecem a história do Cauã. A campanha vem vindo desde um ano e meio de idade. Ele estava no banco de transplante ali há 14 anos. E toda cidade sabe da necessidade, conhece que eles realmente precisam dessa ajuda. Então, um pouquinho de cada um, 20, 10 reais, cada um não vai fazer diferença. Ser um cafezinho a menos, uma cervejinha a menos, né? Para ajudar alguém que realmente precisa. E a grande alegria no coração é de poder dar a mão de ajudar. Cada um ajuda com a quantia que necessita, que tem condições. Mas a alegria é poder ajudar uma criança que busca, que luta para sobreviver. Exatamente. Nós vemos tantas famílias que tem pessoas que são realmente desenganadas, que não tem mais o que fazer, né? E aí a gente vê uma criança que realmente tem uma possibilidade, é uma luz do fim do túnel. Então, vamos batalhar um pouquinho, vamos contribuir para dar essa esperança, manter ele com essa esperança que ele tem, né? Suzana, qual é o endereço como as pessoas fazem para acessar online, a Vaquinha Online? Isso, é vaquinha com K, vaquinhaonline.com.br, é Cauã Cardoso Machado, tá? Tem a foto dele, nós vamos disponibilizar então o link, certo? E aí fica o teu convite em nome da mãe, da dona Marli, de toda a família também, para que Farroupilha e a região colaborem. Exatamente, toda a região, toda a serra, nós temos aqui pessoas com potencial, até mesmo para nos ajudar a divulgar, daqui a pouco algum empresário, né? Que queira divulgar ali dentro da sua empresa ou por seus contatos. Nós aceitamos ajuda, nós precisamos de ajuda. Olha, eu quero reforçar o pedido também colocado pela Suzana, enfim, mais uma vez, endossar, sensibilizar você, a comunidade de Farroupilha. É o momento de nós ajudarmos a família do Cauã, o jovem está internado há mais de um ano em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas. A mãe praticamente vive em Porto Alegre, precisa pagar aluguel porque não pode ficar distante do filho. Qualquer problema que ele tenha lá em cinco minutos necessita estar no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. E vejam só, tem uma medicação que poderá ajudar muito, mas ela é muito cara. Sete mil reais por mês só de um remédio. Os pais, os familiares não têm condições de bancar esse custo e por isso está sendo promovida esta vaquinha online. O mínimo de doação é vinte e cinco reais. Quem puder colaborar, faça a colaboração, ajude. É muito bom poder ajudar. Ajudar.